Seja bem-vindo ao Momento com Deus. Meu nome é Andresa Carício e hoje a mensagem está muito forte e poderosa. Mas antes disso, já curte, curte agora, eu espero. Curtiu? Agora, se você é novo aqui no canal, se inscreve, onde está inscrito inscrever-se em vermelho, ativa os sininhos e coloca todos. Isso, porque da próxima vez que eu mandar essa mensagem para você, o teu celular, ele vai te avisar que tem mensagem nova. Combinado? Vamos agora à mensagem? Olha, mas antes disso, já compartilha pelo menos para 11, 12, 23 amigos, porque essa mensagem, tenho certeza, que vai abençoar você e também pessoas especiais. Vamos à mensagem. Existem momentos em que nós temos uma visão distorcida acerca da realidade. Colocamos pessoas, coisas, para preencher um espaço que somente nós mesmos temos a possibilidade de preencher. São aqueles instantes em que você acredita que alguém vai conseguir trazer a sua felicidade. Um emprego vai ser a razão da sua alegria ou uma situação vai dar o seu entusiasmo. Você vai buscando do lado de fora para não encarar você e perceber que tudo aquilo que você deseja já está aqui dentro e já foi entregue por Deus quando você nasceu. Mas é preciso despertar diariamente, acordar a chama e compreender que você precisa ser o seu melhor amigo. Jamais se sinta só, primeiro porque você tem Deus que sempre está contigo, segundo que você precisa ser o seu melhor amigo, o seu fiel companheiro, companheira. Porque quando você se tem, você consegue transbordar e verificar que no fundo, no fundo, nada te falta, porque tudo já te foi entregue. E daí você começa a ter movimentos que fazem com que você se aproprie e compreenda que o que mais importa é a sua vida e o valor que você dá para ela. Eu amo você. Simples assim. Eu amo você.